Pessoal, tamo num vídeo muito legal aqui, cara Velho, como que vai funcionar esse vídeo, mano? É... eu tava andando pelo... pelo Google mesmo, né? Nem pelo YouTube É... eu vi, mano... é... sabe o que? Um... um... umas fotos aí Tipo, umas coisas, tipo, realistas do Roblox, entendeu? Tipo... é... vou dar um exemplo Eu pego essa... essa minha toca Aí eu boto lá no Google Aí eu vejo como é na vida real Aí a gente vai comparar no Roblox e na vida real Tipo, algumas coisas que tem no Roblox e que não existe na vida real A gente vai fazer isso, beleza? Então, mano, é... esse vídeo, mano É... se pegar, é... 2 mil likes Vai ter parte 2 2 mil likes, hein? Porque, velho, isso vai dar um trabalho fazer isso Eu vou ter que arrumar item, mano Vai ter que dar umas cortadas no vídeo Que vai demorar, entendeu? Então, mano, já... é... deixa o like aí, velho Se você quiser parte 2 É... se não tiver 2 mil likes, eu não vou trazer, né? Porque, tipo, não tem outro jeito de eu saber Que vocês querem Sendo que vocês não deixam o like, beleza? Então, eu conto com o apoio de vocês Pra vocês deixarem o like E lembrando, me segue no Twitter Vai, tamo quase 2 mil seguidores E no Roblox também Vindo nesses 3... 3 pontinhos aqui, beleza? Então, mano, vamos lá O primeiro item que eu escolhi foi o Bacon Hair Mano, será que vai ter Bacon Hair na vida real? Bacon em inglês é... é bacon Bacon em inglês é bacon Tá, vamos lá, então Bacon Hair Bacon Hair Vamos pesquisar, ó Bacon Hair, vocês já sabem Aquele carinha lá, bonitinho Com esse cabelo de bacon Bonito Beleza Agora vamos pôr Real... Peraí, deixa eu pôr aqui Real... Real... Vamos pôr... Ué Como assim? What the fuck? Peraí, deixa eu pôr só o Bacon Hair Deixa eu ver Bacon Hair, beleza Tem um Bacon... Meu Deus... Que isso, velho? Tem um cara com bacon na cabeça, velho Faz sentido, né? Porque é bacon Bacon Hair Hair cabelo, né? Meu Deus, mano Que que é isso, velho? Não entendi nada, mano Olha isso, velho Tem cara com... O Donald Trump com bacon, velho Tá, já sabemos como que é o Bacon Hair Na vida real Não, pera Não, isso aqui foi muito bizarro Esse cara aqui, velho Tá com bigode de bacon também, mano Que isso, velho? Esse Bacon Hair Beleza Pessoal O próximo item que eu escolhi Mano, meu Bacon Hair é muito estranho, velho Mano Bacon Hair Real... Life Deixa eu ver Real Life Ah Olha isso, mano É realmente, velho Não Não fizeram isso com o Drake, mano Olha o Drake, velho Aquele rapper lá, a maior famosa Meu Deus, velho Olha isso, mano Olha essa mulher Mano, o que que essa mulher faz da vida? Ó Ó, louco Ó, mano Parece um bacon, realmente, né, mano Ó, aqui tem umas... É presilha o nome, né? Beleza Aqui Tem essa cor Mano, realmente tá parecendo bacon A mulher tingiu o cabelo, velho Tá parecendo um bacon, realmente, velho Beleza Agora, o próximo item que eu escolhi, gente É a Dominus Velho, você escolheu Não é possível você estar no Roblox não conhecer Dominus, ó Aqui, ó Dominus Dominus Vocês conhecem a Dominus, né? É aquele item muito caro, né, mano Que custa mais de um milhão de Robux Mais de cem milhões de Robux Tipo, no máximo, um milhão ela custa No máximo A mais barata, eu diria que é uns cinco milhões Por aí Mas, beleza Dominus Vamos ver o que a Dominus apresenta Bora lá Dominus Roblox Real Life Beleza Ué Não tem? Mentira Não, pera, ó Dominus Vamos ver Eita O cara fez de papelão, mano Que isso, velho Uma sacola, mano Ah, tô ligado Nossa, que que é isso? Um youtuber gringo fez Que que é isso? Comprei um Dominus na vida, hein, ó Tá É, legal, cara Sei, não, que que é Não, sei lá, velho Nem quero ver Olha isso Olha isso Eis que você não tem nada pra fazer da tua vida E E é isso daí, mano Meu Deus Que estranho, velho Mano, apesar que, ó Se tu comparar bem, mano Quase não dá pra ver a pintura do branco Até que ficou É Eu achei, né Desnecessário fazer isso Olha, coroa bonita Beleza, ó Ficou mais ou menos igual Por que que o cara fez isso, mano? O cara Fez compra no mercado Com a sacola E fez Uma Dominus, tá ligado? Ô mãe, parece que tem a sacola Pra fazer uma Dominus, tá ligado? Que você já acabou de chegar no mercado Entendeu? Beleza, então, né Super normal isso Então, beleza Então, pessoal O próximo item que eu escolhi aqui É o Blox Age, velho Blox Age É um É um Como que eu posso dizer? É um É um suco Energético Tipo Gatorade Sabe? Sabe o que é Gatorade? Vou te mostrar aqui pra vocês Gatorade Acho que é assim que se escreve Beleza Gatorade é um suco Que te dá Eu acho que te dá energia Eu acho Não sei Eu acho muito bom E, velho Vamos ver como que ele é na vida real Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Beleza Aqui, ó Blox Age Normal Bonitinho Agora Já tem aqui a foto, né, mano Já tem aqui a foto, ó Na vida real Mano Velho Por favor Se vocês sabem Se existe Blox Age Na vida real Mano, eu quero muito que vocês me falem Porque, velho Eu sempre tive vontade De tomar um Blox Age, velho Sempre que eu vi esse item no Roblox Mano Sempre tive vontade, mano Sério mesmo, mano Ó É uma bonitinha, velho Garrafinha, velho A qualidade da garrafa 3D, né, mano Ó Big Red olhando Beleza, né Tem um cara lá que eu esqueci o nome Beleza Meu Deus É muita coisa de Blox Age, mano What the fuck, mano Beleza Vamos ver aqui Ó Garrafinha Mano Eu acho que esse cara Ele que fez tudo Ele que fez isso daqui Ou senão deve existir um Blox Age De verdade Mas não Se existisse Aparecer algumas marcas Mas, velho Se você sabe se Se existe Blox Age Me falem nos comentários Porque eu tenho Vontade de tomar, velho Sei lá, mano Muito bonito, mano E, velho Eu acho que o cara que fez isso daqui Ele imprimiu E a garrafa Ele pegou de um refri aí Mas, mano Tá muito certo o formato da garrafa Certinho, mano Ó Certinho Beleza Ok Vamos ver o outro então, galera E eu já volto com vocês Beleza, pessoal O próximo Item Que eu escolhi aqui É o Witch's Brawl Mano Witch's Brawl É... Eu não sei se tá certa a pronúncia Mas É um item De bruxaria É que você... Acho que vocês já viram esse item No meu canal Deixa eu lembrar Ah, vocês já viram Não sei, alguns já viram Que é aquele lá, tipo É... Nossa, velho Esqueci, é Esse item faz um som bizarro Isso, isso mesmo É esse meu vídeo É... Faz tempo demais Faz uns... Seis, cinco meses Quatro, por aí Velho Tem... Eu não sei se tem na vida Mas vamos ver Deixa eu botar, ó Eita Abriu um negócio aqui Pera aí, ó Oh We... Não, pera É sim É... É... Witch's... Witch's Brawl Eita nois, velho Caraca, velho Apareceu uns bagulhos De bruxaria, mano Caraca, velho Fora que tá de noite Mano, tô com medo Meu Deus, velho Mano Olha isso, velho Tô com muito medo Beleza Bora ver Aqui, ó Drink Eita Ó, tem mesmo, mano Caraca, velho Olha Mano Mas... Acho que é outra coisa isso, mano Olha Mano Que bizarro, velho Mano, tá muito bizarro isso, mano Que isso, velho Mano, que estranho, mano Tá muito estranho isso, velho Aqui, ó Esse aqui Mano, esqueci Foi mal, galera Esqueci de mostrar Como que ele é no Roblox, ó Pra algumas pessoas Que não conhecem, né Deixa eu mostrar aqui Aqui, Roblox Pronto Ele é assim, ó Ah, eu gravei o vídeo Desse chapéu aqui, ó Porque esse chapéu Faz um som bizarro Ele faz música, esse chapéu Se você não viu o vídeo Vai lá no meu canal Faz tempo que Que foi postado Mas vai lá ver, beleza Mano, olha isso, velho Mano É muito estranho, velho É estranho A lata Tipo A garrafa A garrafa não A lata É estranha A lata já é estranha pra caramba É verde De ter uma chapéu de bruxa Aí, mano Seja estranha Pra caramba, ó Deixa eu ver, ó Drink Beleza Ó, ó Olha como é Essa bebida Mano Mano Eu também sempre tive vontade De tomar esses Witches Mas eu nunca imaginei Que fosse verde, mano Uma cor bem bonita, mano Sei lá, velho Com certeza tem alguma química aí, né Beleza Olha isso, mano Que bonito É bem Mano, é muito bonita a bebida Sinceramente Sinceramente Mano, olha isso Que bonita, velho Olha isso, mano Olha Parece gelatina, velho Tem várias cores, né Pelo que eu vi Mas a do Roblox é verde Mas tem várias cores Beleza, então, né, mano Mas, pessoal O vídeo vai chegando ao fim Se você gostou Por favor Deixa o like, mano Porque Se tiver dois mil likes Eu vou trazer a parte dois E lembrando que O primeiro link na descrição É de Robux grátis, beleza É um site que dá Robux grátis E, pessoal Tamo junto Valeu, falou e tchau E lembrando Cara, lembrando Me segue no Twitter Lá Acho que até que me segue no Twitter Tá ligado Segue lá, por favor Tamo junto Valeu, falou e tchau E aí